Nossa Senhora revela quem são os extraterrestres. Nesta batalha final, há muitos agentes do inferno soltos na terra. Eles estão viajando em transportes. Não sejam seduzidos por uma falsa teoria de vida além dos céus, com exceção do reino de Deus. Saibam que é Satanás quem envia estes veículos à vossa frente. Eles são para confundi-los e atrapalhá-los. Esses objetos que alçam voo em toda a sua terra são do inferno. Eles são apenas os falsos milagres de seus tempos. Reconheçam-nos, meus filhos, pois eles não são uma invenção da imaginação do homem. Eles estão presentes em sua atmosfera e eles se tornarão mais dominantes na luta pelas almas. Essa aeronave, esses tipos de objetos que atuam na região, eles têm um tamanho padrão. Geralmente são de 10 metros, dependendo da missão dele. Ele estava pairado, se deslocou em alta velocidade e que a torre de controle informou que foi mais de 13 mil quilômetros por hora. Foi um tempo muito curto para uma aceleração muito rápida. Qual a conclusão que vocês tiraram desses casos? O que era isso? Que realmente era um objeto voador não identificado. Que realmente era um objeto voador não identificado. Que realmente era um objeto voador não identificado. Que realmente era um objeto voador não identificado.